Sou da cultura de rua, sou underground Porque a pista sempre foi o meu playground Tu foi criado a leite nenhum e sustagem Jamais era suportar o peso da minha bagagem O parceiro tá ligado, essa é a minha crença Bota mão a mais, não vai fazer diferença Não vai fazer diferença, vou falar pra tu Johnny Boladão rima até em Nova Iguaçu Se liga meu parceiro, sua prima minha ranha Se você vier sozinho, sabe que tu não me ganha Mas tua bota lê comigo e desce na tua garganta Rimou até Nova Iguaçu, derrimamento, sou até Alcântara Tá ligado meu parceiro, passou na visão Bagulho tá dando, se liga, não bota contigo que eu tô tranquilão Vem pro Johnny Boladão, vem pro Johnny no além Alça de boquete, essa rima era de quem? Se liga no meu papo, quer jogar na cara, chega e nós joga Tá ligado mano, a rima é nova Alça de boquete, eu sou sujeito homem Essa rima é de quem? Resposta, essa rima não é de Johnny Isso eu posso te afirmar Que nunca que eu vou mandar rima tua, meu parceiro, bom rapaz Morra, tá rimando baixo Tranquilão parceiro, esse bordãozinho de despacho Se liga meu parceiro, que eu tô tranquilão Quer rima baixo, bota o nariz pra aumentar o som Eu rimo baixo, e é Jay de graveto Tô rimando baixo, você tá rimando preto Puta que pariu, você vê Nego te ouve, mas não consegue te ver Já é, já é tranquilo, agora é minha vez Bateu com o nariz no chão, curteu um fio e seis Se liga no meu papo, deu interferência Saia da minha frente, neguinho tranquilo Se liga parceiro, tomou advertência Mas tu é meu freguês, falo pra vocês Tu não fica nem bonito na câmera do iPhone 6 Como é que tu não me gastai na disciplina Mas o luta doido se liga no papo Que eu tenho que parar eu comer margarina iPhone 6 é vários sapos Joga o negócio no seu nariz e tá babo de Google Maps Se liga no meu papo, vem a rua toda Vai rimar comigo, eu quero mais que tu se foda É Google Maps, olhei, não me calo Botei pra pesquisar a negritude de São Gonçalo Ô meu parceiro, você veio da Angola Quando eu pesquisei, pareceu a viela que você mora Porra apareceu, porra apareceu Eu tô tranquilo, neguinho, você se fudeu Porque se liga, meu parceiro, eu vou mandar de novo Você botou o nariz pra fora e tampou meu bairro todo Também seu bairro, sem neurose, sem caô E teu bairro ficou no escuro quando teu bisavô peidou Eu tô ligado, tá em cima do muro Seu bairro só tu perdia e tu fica 3 de ano escuro Valeu, valeu, eu tô tranquilo É só eu, meu, já ouvi, vai tomando com seu vacilão Porque se liga, meu parceiro, não tem sub Já me basta pegando essa riminha do YouTube YouTube? Tu perde tantas horas da tua vida Perdendo tempo no RedTube? Eu não falo nada Tu fica atrás da porta Perde duas horas, por isso que tá com o dedo da mão torta Tô com o dedo da mão torta, neguinho não faça Perder tempo porque se sua prima toca de graça Se liga no meu papo, ela não cobra pra tocar Não sai de lá de casa, não quer nem mais te mudar Minha prima não cobra pra bater pra você É porque ela faz de graça aquilo que ela não consegue ver Parceiro Eu sou o ataque e resposta Bate de frente com o pai, trampa e tem bala Tua um bosta Porra, ô tá ligado que eu sou elegante Então pra você é um milhão Que seu nariz negro vê bastante Se liga no meu papo que eu tô tranquilão Neguinho lá do Mineirão Viu seu nariz dentro do busão Ô lá do Mineirão Viu meu nariz no meu chão Vagabundo não te viu porque tu é moda escuridão Tá ligado? E eu chego num conceito Foi 250 conto pra botar Bob Marga no peito Já é, já é neguinho Vem que me citando e vou lá no seu caminho Se liga no meu papo, neguinho não se alucina Joga um vagalume no nariz e faz essa porra de lamparina É lamparina Tu é africano, meu nariz é vagalume Tem um bumbum que tá piscado Ô tá ligado, esse é o prêmio A branca e a azul, a Havaiana do Grêmio Já é, já é no proceder Quer gastar minha Havaiana que é do Grêmio A sua eu nem consigo ver Se liga meu parceiro Que eu tô tranquilão Quer gastar, quer saber mudar reciclagem Pedacinho de papelão Tu não vê o que é preto Perante a luz É porque esse daí foi o pacto Tem que satanhar em Jesus Ô tá ligado, esse é o nariz, esse é o caô Africanizados não enxergam aquilo que é da mesma cor Perra! Oi, vem que bem, sou inteligente Tu não entrou no inferno Porque ele falou Seu nariz é maior que meu tridente Isso não vale, tá ligado, sem caô Juntou duas botas do inferno E seu nariz e talou Você também não entrou no inferno Nem de Samu Porque teu Zebu Falou que não entra mais preto Do que roda de uma B1 De Samu Bagulho tá doido Eu tô ouvindo a resposta Mas tu parece um macaco louco Porra! Você se acidentou Eu tô de marola Foi para o Samu E seu nariz ficou do lado de fora Se liga meu parceiro Eu vou falar Vou matar tomar no cu Porque falou Na van só entra um Na van só entra um Deixa eu te falar Tava de noite Ele olhou pra você Falou Pode entrar Porque não dava pra ver Essa é a crença Quando tu entra de dentro do Samu Tu não ia fazer a menor diferença Eu tenho culpa Que o Zebu Se torna a porra da sua lomba Tá de lote não Porque o seu nariz Que fez da sombra Como foi? Neguinho Eu vou falar Tô tão com o Lomba Tô nariz no céu Para de falar Tô tranquilão Eu passo sombra Sombra da caverna do Dragão Que tá na minha frente Deixa logo eu te dizer Juntei esfera Gistei logo E apareceu você Porra! Apareceu Apareceu Tá ligado Mano Foi você que se mudeu Porque o menino Tá ligado A time era Você com o Zeb E nares Consegui tocar As sete esfera Eu toquei As sete esfera Forte abraço Você que laçou Pão doce da Nuera Puta que pariu Espero que tu não se esqueça Vou sozinho Pão doce na tua cabeça Na minha cabeça Essa é crença Não pão doce da Nuera Nem pão doce No seu coco entra Se liga no meu papo Tá ligado Que essa é minha vez Vai ter que emendar Os cinco, seis Pode emendar Mas eu não viro de fundo Que a noite ao beijo Parece um sanduíche de presunto Que o Chaves comeu No barril Puta que pariu Duvido se minha amante Te viu Porra! No seu coco fizeram a marca do zorro Caiu com o nariz na foda Fez a entrada do cachorro Não tô entendendo o que que você tá falando O neguinho lá da pedra Seu coco já tão mirando Tão mirando meu coco Tu é queima de bambu Marca do zorro Aqui é a marca de Beuzebú Puta que pariu Você tá de sacanagem Quando o tamanho te pariu Beuzebú tá tua verdade Qual foi? Acha, melhorou É a marca de Beuzebú A marca de Beuzebú Você é de foda Foda Vou tá ligado Vão tomar no olho do cu O satanás pegou Tridente e enfiou no meio Vai parar de putaria Vamo revertar a menor da periferia Menor, minha prima não ficou louca Forte abraço pro Johnny Cinquenta dente nessa boca Já é, já é, você é muito tralha Você só vai conseguir me ganhar Como curtida Pro meu só ganha batalha Tá ligado que eu tô tranquilão Que não tem truque Que quer me ganhar Você tá tua divo de facebook Divo não na zona sul Você que é divo Bate branha com o dedo Do cu Bagulho tá tranquilão Bagulho tá até a gente Me ganhando pra quando A questão dessa doido Tidão Porra, eu sou Johnny da nova era Só falta no perfeito Só que o seu nariz é o fundo de tela Se liga no meu papo, puta que o pariu Nariz grande pra caralho e não golpe no perfil Come no perfil, olha meu dedo Você que é fundo de tela, porque meu fundo é preto Vai tomar no fundo, meu parceiro, eu tô te falando Que o barulho é muito sério, mas tem mais um africano Seu nariz também é preto, tá ligado que esse é o fruto Botou o nariz no perfil, nego achou que você cava até de luto Se liga no meu papo, se fudeu, luto agora Porque vagabundo, você é que morreu Aí, usa o seu rebelo Quando tu tiver com fome, vai pegar o meu ojo do teu cabelo Caralho, tomei um choque no dedão Meu parceiro, fiquei elétrico, vai ser o visação Porra, tá ligado, vai tá roubado Deu me pela banca e sei que faz improvisado Tá ligado, eu rimo de janeiro até fevereiro Vai tá ligado, tava com fome, come a pó, porra do cabelo Vai rimar até fevereiro, tranquilão Só vamos te ver quando chegar no verão Meu parceiro, tá ligado que eu já tô cheio de sono Vagabundo preto, elas caem, tua cabeça é um outono Porra, quando o Johnny chega rimando é eterno Você tá no verão, só na areba, tá no inverno Qual foi? Tá ligado, vem que é sem caô É a toca do pinguim que neguinho cancelou Yo, meu cabelo tá no inverno O dente de cima tá na terra e debaixo da dígima tá no inferno Eu tá ligado, meu parceiro, a rima é louca Pelo menos eu não tenho dente aqui no céu da boca Não tem dente no céu da boca, eu vou matar esse horace Que tem a cara e o nariz igual uma toca de pinguim do Polo Norte Ai, quer me gastar uma hora dessa? Vai bater de frente pro Johnny que arrima até travessa Eu sou pinguim do Polo Norte, meu mano Eu vou te prender, tu para esse caranguejo africano Puta que pariu, mando no improvisado Tu é africanizado, animal que anda de quatro Porra, tu quer me gastar, tá de marola Qual foi o professor Xavier? Aprendeu andar e veio fugido da Angola Ai, quer me gastar com esse cocão? Tronco não, vacilão, pega na improvisação Xavier entra na tua mente nesse combate Tu parece o Nelson Mandela ressuscitado, chapado de crack Puta que pariu, tu tá olhando pra onde? Teu nariz chega a distância, teu beijo topa o microfone Topa o microfone, tá ligado pra eu ceder Foi filmar lá de Belo Horizonte pra poder te ver Porque se liga, meu parceiro, eu sou inteligente Essa porra que teu nariz te brilha porra da lei Pra ver Belo Horizonte tem que usar substância Mas nego não tiver nem um quilômetro de distância Tu tá dormindo, tá sujo de graça Já que tu tá dormindo, chega pra roda e mescolar Uoooooooooooooooooooooo Fique? 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 Fique?